Você acredita que a seleção brasileira possa chegar ao final da Copa do Mundo? Opa, acredito, tem que ser brasileira até o final, né? Com esse futebol aí você acha que tem condição? Acho que tem condição, tem que acreditar, né? Palpite para Brasil e México? 2 a 0 de novo. E você, acredita que a seleção chegue à disputa final da Copa? Eu tô confiante, porque até agora não perdeu, né? Provavelmente sim. Palpite para Brasil e México? 1 a 0 ou 2 a 1? Com esse futebol até agora eu acho que ainda não. Precisa melhorar mais um pouquinho. O senhor acredita que a seleção brasileira possa chegar à final da Copa? Pelo que a gente vê, como a Alemanha não conseguiu chegar onde chegaram, aliás, abre-se aspas, o que nos deixa muito alegres, fecha aspas. É possível que chegue, né? É possível. Quando a... porque não existe, assim, uma seleção de ponta. Olha, rapaz, eu tô torcendo para que isso aconteça, né? Mas, pelo jeito, tá meio difícil. Tá sem futebol? Não, até que o Neymar tem que melhorar, parar dessa cairção aí, entendeu? Pra que... pra que frua mais o futebol brasileiro. Cair menos e jogar mais. Isso aí. Você acredita que a seleção brasileira possa chegar à final da Copa? Mas, por hipótese alguma, com esse futebolzinho, meia boca que estão jogando aí, Neymar não tá pegando a bola. Gabriel Jesus não mostrou pra que foi. Eu não acredito, eu queria acreditar, mas não acredito. A gente tem que torcer, né? O importante é que a seleção vença e a gente saia vitorioso, né? Você acredita, então, que chega à final? Chegamos, sim. Se Deus quiser. Chega na final da Copa? Chega, dessa vez acho que chega. Tá confiante? Tá confiante. E você, meu rei, você acha que a seleção brasileira chega à final da Copa? Opa, acho que sim, tem que ter fé, né? Só Deus sabe. Por quê? Ah, na margem daquele Neymar, tá com nada. Eu acho que sim, se manter o esquema, né, e a confiança que o título tá passando, eu acho que a gente chega. Será que a seleção brasileira possa chegar à final da Copa? Com certeza. Tá confiante? Confiante. E o palpite pra Brasil e México? Dois a um.